Olá Brasil, olá Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, está começando aqui mais uma edição do Jornal da TV SB Notícias nesta segunda-feira, hoje dia 14 de outubro de 2019. A partir de agora, vem junto comigo Brasil, vem junto com o Nilson Araújo, trazendo as principais notícias da nossa cidade e também da nossa região, começando aí mais uma semana cheia de notícias aqui no nosso jornal e é claro, prestação de serviço e já vamos colocar aqui o número do WhatsApp da nossa central de jornalismo que é o 997824426, você manda mensagens, áudios, imagens, você é o nosso repórter aí na sua rua, no seu bairro e você vai acompanhar hoje aqui no Jornal da TV SB Notícias a morte de uma comerciante lá em Americana Assaltante entrou no estabelecimento armado e efetou disparos contra a comerciante e o marido dela Olha moradores da rua Urandi pedindo providências aí por parte do município quanto a malha asfáltica E ainda, Operação Bancadão fecha estabelecimentos de bebidas aqui em Santa Bárbara do Oeste Já já, isso e muito mais aqui no Jornal da TV SB Notícias que volta dentro de 30 segundos, até já! A mais ouvida A que mais toca A sua rádio A gente toca notícia É só alegria A sua companheira O rádio leva música, esporte, cultura, diversão e o mais importante, informação com credibilidade Em qualquer plataforma Rádio É só ligar Uma campanha aberta Muito bem, estamos de volta aqui com o Jornal da TV SB Notícias Vamos lá minha gente, interagindo aqui junto comigo Ao vivasso Jornal da TV SB Notícias A gente começa falando Desta tragédia que ocorreu ontem à tarde na cidade americana Uma invasão de um assaltante e uma morte Dois feridos Morreu na tarde de ontem a comerciante Giane Aparecida Molina de Leão de 54 anos Ela foi baleada durante um assalto no seu estabelecimento Numa casa de carnes lá na rua Piauí, Jardim Colina Americana Veja aí o bandido entrando, levando a sacola com dinheiro O casal foi abordado, a mulher estava ali no balcão No começo da tarde de ontem Esse criminoso armado invadiu a casa de carnes aí deste casal Só que a Giane e o marido dela, como mostra aí nas imagens Veja aí, teve a luta corporal, reagiram e acabaram sendo atingidos Pelos disparos da arma de fogo que o criminoso estava em posse É uma barbaridade, né? Agora a gente divulga imagens aí da polícia civil Veja só a situação, gente Olha aí, nem trabalhar em paz, nem trabalhar em paz mais pode o cidadão brasileiro, né? É inadmissível Esse criminoso que invadiu, né? Olha aí, entraram em luta corporal O casal ali, mas houve a troca de tiros Infelizmente, o marido foi atingido, inclusive na perna A esposa também foi atingida Ela foi socorrida pelo corpo de bombeiros, mas Ela não resistiu Ela não resistiu, infelizmente veio a falecer no dia de ontem Olha aí, com a arma em punho, né? De boné Olha aí, uma camisa Uma camisa preta Olha aí, a gente divulga imagens Deste criminoso Pra tentar ajudar a polícia A localizá-lo Olha aí, a sacola cheia de dinheiro É uma barbaridade Meu Deus do céu, volta pra mim aqui É uma barbaridade Meu Deus Ô meu Deus do céu, não Olha, é... É por isso que eu falo, minha gente O bandido, ele não tem nada a perder Infelizmente, é isso O criminoso, ele não tem nada a perder A vida dele já está destruída Já foi jogado fora Agora, não se deve Pelo amor de Deus Não reaja a nenhum tipo de assalto Ou roubo Que é a mão armada Sabe? É... Viu só? Bandido invadiu, né? É... Saiu correndo E... Deu uma olhadinha Ainda voltou Como se nada tivesse acontecido É... Deveria estar doidão, malucão E agora, mais uma vítima Infelizmente, aí É... Desses roubos de estabelecimentos comerciais Meu Deus Tomara que a polícia agora Localize, né? É... Este indivíduo Eu tenho certeza que a polícia civil Através, né? Do sistema de inteligência Que a polícia vai localizar É... Esse sujeito Agora, há aquela questão do flagrante, né? Há aquela questão do flagrante É... Se passar aí, né? As horas do flagrante É... Ele poderá responder em liberdade É um absurdo isso aí É... É... Esse tipo de crime Que o nosso presidente da república Tem que se... É... Rever os nossos governantes Aí em Brasília Como é que pode ficar uma pessoa impune De repente, se ela for localizada Antes das horas do flagrante Responder em liberdade Olha aí A polícia busca pistas E a gente divulga as imagens Para tentar Tem como congelar a imagem dele aí Ou não? É... Congela aí Divulga aí, ó Porque eu tenho certeza Que ele vai ser localizado Pela polícia Esse crime Esse assassinato Não pode ficar assim, não Não pode ficar desse jeito Agora a gente ajuda Tenta ajudar aí A polícia a desvendar Esse assassinato Lá em Americana Volta pra mim Olha, uma operação integrada Entre polícia militar Polícia militar, rodoviária Guarda civil E agentes de fiscalização Aqui de Santa Bárbara do Oeste Fechou três estabelecimentos Três comércios De bebidas irregulares Na madrugada de sábado A operação foi batizada Como Pancadão Olha aí, ó A ação da polícia Ao menos Os agentes Vistoriaram Oito estabelecimentos comerciais 123 pessoas Foram abordadas 25 veículos Vistoriados E foram Abordadas também 25 veículos, né? Foram abordados Vistoriados E 21 motoristas Fizeram aí o teste Do bafômetro Sendo que Quatro motoristas Se recusaram Ao procedimento Essa ação Que ocorreu Aí no dia 12 de outubro É... Dia, né? Feriado No sábado Ocorreu, né? Então A gente mostra aí Esse trabalho sendo efetuado Pelos agentes de segurança Aqui de Santa Bárbara do Oeste Tá aí, ó Isso mostra O trabalho eficiente Isso mostra Pode voltar pra mim? Isso mostra O trabalho conjunto Da polícia militar E também da guarda civil municipal Né? As duas forças de segurança Trabalhando aí É... Pra... 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 Pra melhorar, né? Até o sossego público Aí da... Dos nossos munícipes Né? Olha, você vai se inscrevendo Aqui no canal da TV SB Notícias Isso! É isso aí, minha gente A sua participação É de extrema importância Aqui pra gente Tá bom? Olha aí, você vai Se inscrevendo no canal Clique aí no gostei Ative o sininho Pra que todas as vezes Que a gente postar Um novo vídeo Né? Um novo programa Aqui no nosso canal Você será avisado Tchau